Paulo Goulart, casado com o Unicete Bruno, morreu em 13 de março de 2014, aos 81 anos, vítima de câncer, contra o qual lutava há alguns anos. Consagrado ator e diretor da televisão e do cinema brasileiro, Hugo Carvana morreu em 4 de outubro de 2014, aos 77 anos, no Rio de Janeiro, após lutar contra um câncer de pulmão. A atriz fez poucas novelas, sendo a última pátria minha em 1994. Fez muito sucesso no cinema. Posteriormente, abandonou sua carreira, convertendo-se ao budismo e ficando reclusa em um sítio em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Morreu em 4 de fevereiro de 2015, aos 85 anos, vítima de infarto. O ator que interpretou Vicente, faleceu em 16 de agosto de 2005, aos 77 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Filha da autora Glória Pérez, a promissora atriz morreu em 28 de dezembro de 1992, com apenas 22 anos, assassinada pelo colega de elenco Guilherme de Pádua e por sua então esposa Paula Nogueira Tomás, enquanto fazia a novela de Corpo e Alma. O crime chocou o Brasil pela brutalidade. O ex-ator e sua ex-esposa foram condenados a 19 anos de prisão, mas cumpriram apenas 6. Graças aos esforços de Glória Pérez, que fez uma grande mobilização popular, a legislação penal foi alterada. O ator que deu vida ao personagem Alceu, faleceu em 31 de janeiro de 2011, aos 75 anos, um mês após sofrer um AVC. Fernanda fez alguns trabalhos como atriz, mas se destacou como roteirista e escritora, tendo feito sucessos como os normais. Ela também era apresentadora. Morreu em 25 de agosto de 2019, aos 49 anos, em virtude de uma parada cardíaca após uma crise asmática intensa e repentina. O ator que deu vida ao Adolfo na trama, morreu em 31 de maio de 2016, aos 84 anos, vítima de pneumonia. Grande ator e diretor do cinema nacional, marcou presença em diversas produções na televisão. Morreu em 27 de novembro de 2006, aos 76 anos, devido à insuficiência respiratória. Sua última novela foi Cidadão Brasileiro em 2006, da Record. O grande ator da televisão brasileira faleceu em 26 de janeiro de 2011, aos 81 anos, vítima de enfisema pulmonar. O ator morreu em 15 de fevereiro de 1993, aos 62 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Atriz que participou de diversas novelas nos anos 1980 e início dos anos 1990, morreu em 6 de janeiro de 1994, aos 35 anos, no Rio de Janeiro, vítima da AIDS, quando integrava o elenco de Sonho Meu. A atriz morreu em 1993, aos 33 anos, após acidente de carro no Rio de Janeiro. A atriz morreu em 29 de agosto de 1994, aos 32 anos, em virtude de leucemia. Ela foi casada com o ator e diretor Denis Carvalho. Seu último trabalho foi Meu Bem, Meu Mal em 1990. O ator morreu em 12 de outubro de 1994, aos 51 anos, vítima de infecção generalizada, no Rio de Janeiro. O ator morreu em 19 de vìá. E assim ficou pronto.